Uma equipe de pesquisadores do MIT, liderada pela doutora Tianhong Li, descobriu uma forma de usar imagens visíveis para treinar um sistema de reconhecimento baseado em ondas de rádio, aumentando sua eficácia. O sistema funciona gravando ao mesmo tempo imagens em luz visível e em sinais de rádio. O algoritmo de reconhecimento analisa e cataloga as imagens em luz visível, identificando ações como pessoas falando ao telefone ou uma pessoa sentada. A representação de cada pessoa na imagem é reduzida a um bonequinho de palito em baixa resolução e sua movimentação é correlacionada às ondas de rádio gravadas. Com o tempo, o sistema aprende quais movimentos correspondem a quais alterações nas ondas de rádio e passa a ser capaz de identificar cenas sozinho, sem o auxílio da imagem visível. A técnica pode resolver um dos dilemas dos sistemas de vigilância, que é a privacidade. Com ela, é possível ver o que acontece em uma sala sem saber quem está dentro dela. Um dos usos propostos pelos pesquisadores é em casas inteligentes, o que permitiria que um sistema antecipasse as ações de um usuário sem que haja necessidade de uma câmera apontada para ele o tempo todo. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br 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 Obrigado.